Logo dizendo que se virou uma palhaçada, palhaçada das peças, porque tem gente que não arruma ninguém que nasceu pra viver na rua da solidão e ainda usa meu ouvido como se eu fosse orelha pra ficar despejando todo o sofrimento porque não tem ninguém. Dá vontade de chegar na cara da pessoa e dizer, mulher venha cá, venha cá, venha cá. Sabe o que fica acontecendo? Mulher, olha, com certeza jogaram catimbó em cima de você, macumba, feitiçaria, magia negra, pesada, cangeria, amarração, fizeram um despacho na porta do cemitério. Com certeza, porque as pessoas não arrumam ninguém, ninguém ainda fica no pé do ouvido das pessoas fazendo essa palhaçada. Mulher, pare de sofrer, saia correndo na rua, segure na mão de Deus e vá, vá, agora vá pra bem longe, bem longe. E o primeiro que você encontrar no meio da rua, a senhora tasca-lhe um beijo, eu faço logo uma peica de filho, porque só assim a senhora vai sossegar esse facho. Com certeza, olha, não venha pra cima de mim, não é que eu tô uma palhaçada isso.